Seja bem-vindo à tricentésima sexta aula do curso de funções do canal PassaPasso. Nesta aula, eu resolvi este exercício que caiu na Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo. Que diz o seguinte, resolvendo a equação 2 vezes o logaritmo de x na base 2 mais o logaritmo de x na base meio igual ao logaritmo de 3 na base 2 em R, obtemos a solução do item A, B, C, D ou E. Aí você pode se perguntar, mas o que quer dizer este aqui, resolvendo a equação em R? Quer dizer, resolvendo o conjunto dos números reais. É isso que este R significa. Agora, antes de prosseguir na resolução deste exercício, vai aqui um recado para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta, ou através do Pix, ou do Apoias, que se encontrarão na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, primeiro passo, vou lembrar da condição de existência. Por quê? Porque ela vai me dizer o seguinte, a minha incógnita de x está presente nesses dois valores aqui, que são para quê? São valores de B. É o coeficiente B, deixa o logaritmo e deixa aqui. B aqui é o antilogaritmo, ou logaritmando. E o que isso quer me dizer? Quer dizer o seguinte, que o valor de x que eu vou ter que achar vai ter que ser maior que zero. Ele tem que ser maior que zero. Se não for, alguma coisa está errada. Agora, prosseguindo. Lembrando a condição de existência. Vou destacar a minha equação e vou aplicar a mudança de base, a propriedade da mudança de base. Eu tenho que igualar as bases aqui. Perceba que o único termo que tem uma base diferente aqui é o segundo termo aqui. Então, eu vou igualar a base deste termo, a dos outros dois. Então, aplicando a mudança de base a este termo aqui, eu vou ter isto aqui. Perceba, eu tenho aqui logaritmo de x na base meio. Eu quero transformar isso aqui em logaritmo de base 2. Aplicando a propriedade, já me diz que quando eu tiver logaritmo de B na base A, isso vai ser igual a logaritmo de B na base C, sobre logaritmo de A na base C. Qual é o meu A aqui, tendo este logaritmo? O A aqui é meio. O B aqui é x. Qual é o C? O C é a base 2, é a nova base que eu quero. Então, eu vou ter o logaritmo de B na base C, que é a nova base, que para mim aqui vale 2, sobre o logaritmo de meio na base 2. Então, eu terei esta configuração, aplicando a propriedade da mudança de base. Prosseguindo na minha resolução, eu vou resolver este termo aqui, logaritmo de meio na base 2. Vou resolver este termo. Assim, eu vou obter o valor dele e vou substituir lá na fórmula. Então, tem aqui, logaritmo de meio na base 2 igual a C. Por que eu estou aqui igual a C? Eu posso usar qualquer letra. Posso usar x, h, y, j, não importa não. Vou usar C aqui, porque eu já estou usando x lá atrás, porque o enunciado já me deu x ali na incógnita. Então, eu vou usar outra letra aqui. No caso, eu vou usar C. Aplicando aqui a propriedade básica de resolução, A elevado a C igual a B. Então, A aqui é 2. Elevado a C igual a B, que aqui é meio. Então, 2 elevado a C igual a meio. Meio, se eu quiser transformar isto aqui em um número com um expoente, em uma base 2, eu vou ter que pegar este 2 aqui e passar para cima. Passando para cima, ele vai ficar como? 2 elevado a menos 1. Quem aí assistiu as aulas de propriedade e potência, ou já conhece as propriedades e potência, sabe disso. Sempre que você tiver assim, 1 sobre um número qualquer, 1 sobre 4. Então, quando você vai passar esse número para cima, ele vai ficar com um expoente negativo. Então, se aqui fosse 4, seria 4 elevado a menos 1. Como é 2, 2 elevado a menos 1. Igualei as bases, eu posso desprezá-las e igualar os expoentes. Então, os expoentes aqui, desprezando as bases, vai ser o quê? C igual a menos 1. Achei o valor de C? Volto aqui na fórmula e substituo. Então, não tinha isso aqui, 2 vezes logaritmo de x na base 2, mais logaritmo de x na base 2, sobre logaritmo de 1 na base 2, igual a logaritmo de 3 na base 2. Aqui eu achei o valor desse logaritmo de 1 na base 2, é menos 1. Então, substitua. Cheguei aqui. Logaritmo de x sobre 2. Não, x sobre 2. Corrigindo, gente. Logaritmo de x na base 2 sobre menos 1 é o mesmo que menos o logaritmo de x na base 2. Perceba, aqui eu tenho 2 vezes logaritmo de x na base 2, aqui eu tenho menos logaritmo de x na base 2. Subtraindo um do outro, vai me dar o quê? Logaritmo de x na base 2 igual a logaritmo de 3 na base 2. Por quê? Aqui é 2 vezes este termo aqui. É como se eu tivesse aqui, 2 menos 1, 1. Então, logaritmo de x na base 2. Cheguei aqui, eu vou pegar este termo, passar para este lado da igualdade. Então, eu vou ter logaritmo de x na base 2, menos logaritmo de 3 na base 2 igual a 0. Perceba, a resolução deste exercício não é difícil. Se você tem um domínio básico de propriedade de potência, da mudança de base, mudança de variável, este tipo de coisa, você resolve facilmente. Então, prosseguindo aqui, cheguei neste ponto. O que eu faço agora? Eu vou aplicar esta propriedade operatória, a do quociente. Por quê? Sempre que eu tiver uma diferença, uma subtração entre logaritmos de mesma base, isso vai ser igual a divisão dos antilogaritmos em um logaritmo de mesma base. Quem são os antilogaritmos aqui? São os valores de b. Então, aqui é x e 3. Então, aplicando o que eu tenho aqui, eu vou ter isto, logaritmo de x sobre 3 na base 2 igual a 0. Cheguei aqui, aplica a propriedade básica de resolução. a elevado a c igual a b. Qual é o meu a? Que é 2. Qual é o meu c? 0. Então, 2 elevado a 0 igual ao meu valor de b, que é x sobre 3. 2 elevado a 0, 1. Isolando o x, o que eu vou fazer? Vou pegar o 3 que está aqui dividindo, jogar para o outro lado da igualdade. Se deste lado divide, do outro lado, multiplica. Então, x vai ser igual a 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Então, x é igual a 3. Então, a solução aqui, a alternativa correta da solução desta equação é a alternativa D. Bom, eu espero que vocês tenham entendido este exercício, mas se ficou qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. Se gostou deste canal, não se esqueça de se inscrever. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.